Assim como o piping dá muito poder para o usuário, a redireção, o redirecionamento, melhor traduzindo, das operações de entrada e saída também dão poder grande e são importantes. Então, IO, em inglês, input, output, ou em português, entrada e saída, são operações que no seu entendimento mais global, mais geral, a interpretação é que a gente chama de operação de entrada e saída tudo o que acontece na interface entre CPU e periféricos. Por exemplo, quando uma CPU escreve em uma porta de saída, pode ser que isso signifique sistemicamente falando que o computador está mandando informação para a impressora. Então, quando a gente tecla algo no teclado, internamente a informação acaba vindo para a CPU através de uma porta de entrada. Mas, no contexto de programação, essa interpretação de IO acaba ficando um pouco mais restrita. E aqui a gente vai adotar uma interpretação simplificada que assume o seguinte. As entradas padrões que uma linguagem de programação fornece, que seria uma entrada que é a standard input, que seria a entrada padrão. A gente tem também a standard output, que seria a saída padrão. Então, os nomes, normalmente é STDI e STDout. As linguagens de programação, uma boa parte delas usa essa nomenclatura. E a gente, muitas vezes, está gerando muita informação na saída de um programa, que são informações no funcionamento normal mesmo do programa, elas aparecem. Mas, a gente tem algumas informações que são mensagens de erro. E é interessante distinguir as duas. Porque, se não, um arquivo de log... Log é o arquivo que a gente chama... Quando, normalmente, o programa fica executando em background, ou seja, o usuário não fica ali olhando para a tela, mas ele está gravando o arquivo de log, que depois pode ser inspecionado. Por exemplo, para verificar se alguém tentou invadir a máquina, etc., se inspeciona o arquivo de log. Então, se o arquivo de log, por exemplo, cada dia gera 100 mil linhas de informações que são do cotidiano, triviais, você não quer ter o trabalho de achar uma mensagem de erro, de alarme, nessas muitas linhas. Então, é interessante ter uma maneira de ter uma saída, que a gente chama standard error, que seria a saída de erro padrão. Então, tem a standard out, que seria a saída normal, e uma outra saída, que é a standard error, que daí você pode gravar, por exemplo, em um outro arquivo em log. Isso vai ficar mais claro quando a gente discutir. Mas o outro fato para lembrar é que, por exemplo, na linguagem C, essas entradas e saídas padrões acabam recebendo números de 0 a 2. Isso também é comum em vários interpretadores de comando, em vários shells. Então, muitos comandos se referem a essas entradas da seguinte forma. A entrada padrão, a standard in, seria a de número 0, e as duas saídas, a saída padrão normal, a standard out, é a de número 1, e a standard error, é a de número 2. Então, se você não disser nada, e mandar o seu programa fazer a leitura da interface de entrada, ela vai ser lida do standard in. Por exemplo, em C, isso normalmente é o teclado. Se você faz scanf, por exemplo, é porque a função scanf está esperando a entrada pela interface do teclado. E se você faz print, se você faz uso de printf, ou alguma coisa semelhante, tipo o system outprint em Java, e não diz mais nada, ele vai escrever na saída padrão, que é tipicamente o console. É ali o shell que você está executando. E aí também tem, como eu disse, a standard error, que a gente vai ver adiante. Então, essas três, que seriam as padrões, elas são bastante úteis para o programador. Então, o que é esse contexto aqui de redirecionar essas entradas e saídas? É basicamente fazer com que você tenha programas que possam ler dados que não sejam do teclado. assim como ao invés deles escreverem no console, na sua saída ali do interpretador, que eles possam escrever, por exemplo, para um arquivo. E isso é bastante útil, por exemplo. Se eu estou aqui fazendo uso, eu quero fazer algum comando, por exemplo, como esse meu pedido aqui dos arquivos. E eu quero mandar para um colega meu esses 136 arquivos. Ora, eu posso fazer um monte de print screen, e aí se mandar todos esses cidadãos, mas é muito mais ágil se eu fizer o seguinte. Eu vou agora redirecionar. Esse é o caracterizador. A gente vai ver em mais detalhes no próximo slide, mas eu vou redirecionar para um arquivo. E aí, a vantagem agora é que, olha, vocês notem que nada mais apareceu na tela, porque tudo aquilo que iria para standard out, que seria o console aqui, na verdade agora foi redirecionado para my files. Então, se eu der um more, no my files, eu vejo tudo que o DIR, aquele comando, teria impresso na tela, eu vejo no meu arquivo, que pode agora ser convenientemente enviado para o meu colega, nesse exemplo que eu dei, se essa era a missão. Então, a gente vai falar mais um pouquinho no próximo slide de redirecionamento. E aí,